Há alguns dias aconteceu em Foz do Iguaçu o Congresso da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. É um evento para a comunidade acadêmica, pesquisadores, professores, estudantes. E um dos trabalhos apresentados neste evento foi do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da FURB. Para a gente saber mais, eu recebo então hoje o professor doutor Paulo Roberto da Cunha. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E também a Alice Carolina Ames, que é aluna deste Programa de Pós-Graduação. Bem-vindos. Doutor Paulo, conta para a gente como que surgiu então o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da FURB. Bom, boa tarde. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis nasceu em 2005 na FURB, de uma necessidade da própria universidade melhorar o nível técnico dos professores. E nasceu com o curso de mestrado. Em 2008, então, nasceu, foi criado e aprovado no MEC o curso de doutorado. E o doutorado, uma curiosidade, ele foi o terceiro doutorado em contabilidade no Brasil. Na época, para quem queria fazer um doutorado, tinha que se deslocar até São Paulo, na USP. E em 2008, então, foi o terceiro programa e o primeiro no sul do Brasil. E agora, ao longo dos anos, esse Programa de Pós-Graduação vem se destacando, inclusive no Congresso Nacional. Qual o objetivo do Congresso para que a gente entenda a importância da FURB estar lá representada? Perfeito. O Congresso, ele vem da Associação dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis do Brasil. Então, todas as universidades com mestrado e doutorado em Ciências Contábeis, de alguma forma, estavam lá representadas. A FURB, ela tem um destaque pelas suas pesquisas. Então, por que a gente vai até lá? Durante o período, durante o ano, a gente, nos nossos grupos de pesquisa, a gente desenvolve as nossas pesquisas na área de contabilidade, submete os artigos para lá e os artigos aprovados, então, são convidados a serem apresentados e discutidos, então, nesse Congresso. Um dos artigos, então, uma das apresentações é da Alice. Alice, fala mais sobre o tema da tua apresentação, de que forma que impacta na área contábil? Bom, a ideia da minha tese, ela está muito envolvida com governança corporativa e qualidade da auditoria. Então, a minha ideia, a gente vai discutir como alguns mecanismos dentro da empresa podem ajudar o trabalho dos auditores, como pode melhorar o repórter da informação deles. Então, a gente discutiu a ideia da minha tese, discutiu com pessoas do Brasil inteiro, como que a gente pode melhorar, o que a gente pode usar de mecanismos aí, para a gente conseguir facilitar aí, em outras palavras, o trabalho do auditor especificamente. Doutor Paulo, essas informações que estão no campo da pesquisa, de que forma que elas impactam na vida da comunidade como um todo? De diferentes formas. A gente tem no programa duas linhas de pesquisas, uma voltada na contabilidade gerencial, com o objetivo, então, de melhorar a gestão das empresas, contribuir para a informação que ajude no processo de gestão, e na contabilidade financeira, na forma de, então, identificar, reconhecer e divulgar a informação contábil para o público geral. Então, as diferentes empresas, dos diferentes segmentos, a gente tem feito pesquisa com cooperativas, cooperativas de crédito, hospitais, empresas familiares, empresas do mercado aberto, empresas de capital fechado. Então, esse é o nosso público, onde a gente vem fazendo e realizando nossas pesquisas. E esse gerenciamento contábil melhora cada vez mais quando tem profissionais cada vez mais capacitados, ou mestrado, ou doutorado. Tem oportunidade hoje para outras pessoas entrarem, aderirem ao programa de pós-graduação? Então, o nosso programa, então, tem dois cursos, o mestrado em ciências contábeis e o doutorado em ciências contábeis e administração. A gente vem percebendo, já ao longo do tempo, que esses profissionais que estão passando pelo curso de mestrado e doutorado vem desenvolvendo habilidades bastante interessantes para as empresas. Sobretudo, uma habilidade de análise crítica dos fenômenos que ocorrem no âmbito da contabilidade e do âmbito da gestão, seja ela gerencial ou seja ela financeira. E tem agora, então, deve abrir a inscrição para esse programa? Como que está esse processo? Então, a gente está com o processo aberto até início do mês de fevereiro, até dia 4 de fevereiro, se eu não me engano, tanto para os cursos de mestrado quanto para o curso de doutorado. O curso de doutorado, como falei, ele é o terceiro curso do Brasil e é o primeiro curso doutorado em ciências contábeis e administração, que pega as duas áreas. É interessante que, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente tem bolsas. Às vezes a gente pensa assim, poxa, é difícil fazer um curso desse, mas a gente tem bolsas de diferentes formas para que quem tem interesse, quem já é formado em contabilidade ou áreas afins, que queiram desenvolver essas habilidades, eles possam, então, se inscrever e conhecer um pouco mais também de como é que é esse processo. Muitas vezes, o profissional que está lá atuando, ele fica com a dúvida se é isso mesmo que eu quero. Então, a gente tem a possibilidade de fazer disciplinas eletivas. Então, aquele profissional que quer conhecer um pouco mais do que é o campo da pesquisa e como se interfere nas organizações, ele pode escolher e fazer uma disciplina e, naturalmente, se ele criar gosto, gostar e se identificar, ele pode, então, fazer o processo seletivo na sequência e ingressar, então, definitivamente no programa. Muito bom. Então, oportunidade para quem trabalha na área contábil. Parabéns pelo destaque no Congresso Nacional do Programa de Pós-Graduação. Parabéns também, Alice, pela tese apresentada. Obrigada pela presença aqui no Vermais. Muito obrigado pela oportunidade de deixar mais um espaço para a FUB, que a FUB faz também para a comunidade. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado.